Oi Xie, o que que é isso? Veio um menino me entregar isso falando que o Henrique mandou entregar pra mim Mas falaram o seu nome dessa vez, que é você mesmo? De novo, ele falou o meu nome Deixa eu ver, sim Vamos lá pra mim Da última vez que mandou alguma coisa E você nem falou mais com ele da pessoa que ela fez, né? É, talvez eu não queria mais com ele Mas o que ele tá me mandando isso? Mas eu acho que é ele Ou colocaram o nome dele Ixi, sei lá, viu Porque da última vez ele fez isso, né Mandar eu entregar aqui E já era Ele mandou pra Riquelme aquela vez Belly Olha que mandaram, ele entregaram aqui pra ela O nome dela dessa vez Quem deu? Sei lá Não falou nada? Não falou que era pra mim Um balão de coração O que que é isso? Ai, que bonitinha Ai, que bonitinha Aí ele vai numa flor Uma flor Ele gosta de uma flor, hein Isso é romântico, hein Ai, que preguiça Meu Deus, que tamanho de carta O que que é isso? Vamos ver se eu sei ler Qual é essa letra Tá falando que a letra dele é feia Em pleno YouTube Calma Alice, sei Alice Sei que nos O quê? O que que tá escrito? Alice, sei que nos últimos dias Não se falamos E teve aquele mal entendido entre nós Gostaria de ver para nós desculpar Nós se desculpar Estarmos igual antes Essa distância está me Não Essas distâncias me faz Me faz Do mal E eu não Preciso de Eu preciso de você Na minha vida Se quiser me encontrar É Acutar O quê? Nossa, Alice Eu juro que você Que eu não consegui entender Nada dessa parte Até agora Porque tá falhando Ai, que raio veio Lê você Lê você Porque não deu muito certo Alice, sei que nos últimos dias Não se falamos E teve aquele mal entendido Entre nós Gostaria de te ver Para nos desculpar E voltarmos igual antes Essa distância Está me fazendo mal E eu preciso de você Na minha vida Grande coisa Se quiser me encontrar E aceitar meu pedido de desculpas Me encontre na quadra Às dez Sei que só pelas palavras Você vai saber quem é Por favor Venha me encontrar Estou morrendo de saudade Com amor Você já sabe quem Te amo Quem? Com amor Você já sabe quem? Oi Isso, ai Eu não vou Fala com muita certeza Que você já sabe quem E como assim Me encontrar na quadra Achando que o que? Ai, mãe Que você anda sozinha Para a rua Eu não vou levar ela Na quadra não, Belly Não vai Vai ficar aqui Eu vou lá sozinha, acho Não Vamos junto Ver quem é? Ele quer me encontrar Não Menina E se for um sequestrador Um cara doido Já parou? Você já pensou? Você chega lá A pessoa gruda Você joga dentro de um carro E some no mundão E nunca mais ninguém vê Assistiu o seu vídeo Lá do último vídeo Que deu Mandou assim Desse jeito Vou copiar a ideia Vou fazer igual Pega Você já pensou? Sone Você sabe que hoje em dia Isso é muito natural A criança saiu ali na rua Desapareceu Depois de não sei quantos dias Encontra a criança morta Vamos ver quem é? Eu vou mesmo Lógico que eu vou Você não E se eu deixar ir Ainda vai ficar dentro do carro Ó, agora é Falta 5 minutos Para as 10 Vamos lá Nossa, falta mesmo Será que a chave No carro tem, tá? Vamos ver lá Gente, eu dormi Eu não vou ter o que Nesse Vai lá De tirar o pediatra Nossa Ó, forte Ó, que susto Mas onde já viu essas coisas? Manda carta E não vai encontrar assim Não manda Nossa, tá achando muito louco isso Imagina Imagina Todo mundo sabe Que Alice não anda sozinha Imagina Eu que não ia arriscar Diz com ela lá Nem no palco Esse mundo louco Que a gente tá Exatamente Sabe fora Tem louco pra tudo Verdade Verdade Mas eu tava querendo ir sozinha Sim Não é Nem viu Olha só E aí Não vai dar risada Sogra Sogra É a mãe do meu pai Tá chegando Gente, tamo chegando lá Bom dia Tudo bem? Minha mãe A gente tá no 400 Vem, graças a Deus Minha mãe é velhadora Influencer Gente, tamo chegando aqui na quadra Conta quem é esse palmino E agora aqui Pelo amor de Deus É ela Se é realmente o menino Que não tá me cheirando Por favor Poxa, parece que tem ninguém É, Alice Não tá muito certa essa história Minha mãe Vazia Não tem ninguém Não tem ninguém Olha aqui Não tem uma Viva Olha aqui Não tem nada Nenhuma das duas quadras Alice Vai bater o carro Doida Aqui também não tem nenhuma pessoa Viu? Falei que não tava certa essa história Vira o carro Não, vou parar aqui um pouquinho Que eu vou dar uma olhada direito Não, não tem ninguém Não tem ninguém mesmo, eu acho Vira o carro Gente Gente, vamos voltar embora Por que que se lada sempre acontece Carinha assim Eu não me entendo Talvez ela tenha essa cara de sombra Coitada Tô brincando, filho Sabia que ela é sua cara? Por isso que ela tem cara de sombra Tô zoando, filho Você é muito É muito chata Muito nervosa Estressada Aí, ó Tô falando Ai, gente Estou estagnada Que Puxou a família do seu pai Será que é invejosa Que tá querendo armar armadilho pra ela? Não duvida Que a Alice já caiu em cada uma Porque a ideia tá muito bom Um dia eu tava vendo Que a modinha aqui É elétrica E eu tava pisoteando É o scooter Cair, ué Vocês querem o scooter? Não Nós seguramos o scooter No caso eu fiquei acelerando E eu não vi que eu tava acelerando A minha matinha Aí a Ankele Cantar a matinha de mim Tem que gravar um vídeo de scooter É Um dia Verde Bele, Bele Vocês estão vendo ali, ó É o Henrique Não sei, chega mais perto Isso é péssimo, Alexandre Olha, eu sou ruim de visão Mas aqui do lado Eu não tô passando o São Henrique Nem na China Nossa, que escanava fita É verdade E que jogador Quem será que é? Quem vai descer? Eu, né Eu, né Não, você não Que você vai me dar rapido a vocês Tá doida? Mas vocês estão aqui no carro, galera Não é? Grande coisa Olha aí, ó Olha aí Eu desço Não Alice Eu vou descer Não deixa eu descer Abre a porta, pai Eu vou descer Eu vou gravar e eu vou lá mexer com ele Meu, Alice Alice Alice, toma cuidado, meu É que pessoa estranha Canela fina Toma cuidado Não chega muito perto Ai, meu Deus Não acredito Uma vez que você pode transitar Ai, meu Deus Nove Eu vou descer Não register Ai, meu Deus A CIDADE NO BRASIL